Gonçalo, aqui um duelo seu particular com o Matheus Bassinato, muito forte. Tentou, tentou, mas hoje as bolas, tirando aquela que marcou de facto, estavam a custar entrar. Sim, nós fomos superiores, tentámos marcar o segundo golo, ir à procura da vitória. Mérito para o Mouraense, especialmente também para o Guarda-Reds, fez uma grande exibição e parabéns ao Mouraense por passar à próxima fase. É naturalmente um momento de alguma desilusão para o Benfica, não é? Tem sempre grandes aspirações, não é? Neste em todas as provas onde participa? Sim, nós em todas as competições participamos, jogamos sempre para ganhar, mas não há tempo para ficar a pensar nas desilusões. Na próxima semana já temos jogo para o campeonato e queremos ser campeões e ganhar a Taça de Portugal também. Gonçalo, deixa-me falar em termos particulares, eu estava atrás daquela baliza, quando vi do lado esquerdo olhar o ângulo e meter a bola lá direitinho, foi muita, foi tremenda infelicidade naqueles armazes. Sim, eu poderia ter entrado, mas fica para a próxima. Mas olhou claramente, é ali que eu vou meter a bola. Fiquei claramente com essa ideia. Sim, sim, foi com a intenção. Veio do Mundial, como é que se sente neste seu momento de carreira, Gonçalo? Ficar de 100% do Benfica, tentar continuar o bom momento, hoje não foi possível, porque o resultado, o empate não nos interessava, mas daqui a duas semanas já temos jogo com o braga e é fogo máximo neste jogo.